E aí gente, tudo bem com vocês? Eu tô começando esse vídeo porque pra avisar vocês, né, que eu tô voltando pra casa dos meus pais, porque eu acabei me desentendendo um pouco com o meu irmão, algumas coisas que a gente não tava concordando, não tava batendo as ideias, ele queria uma coisa, eu queria outra, e a gente acaba desgastando um pouco, né, eu sei que ele é meu irmão, eu gosto muito dele, inclusive, e ele gosta muito de mim, também, só que às vezes acontecem essas brigas, essas coisas, a gente acaba se afastando um pouco, só que dessa vez foi um pouco mais sério, eu já tava um pouco de saco cheio já com o que tava acontecendo, tinha algumas coisas que eu falava que ele nem dava bola, assim, sabe, e a gente acabou brigando, né, e eu acho que não precisa ser assim, né, não precisa ser desse jeito, só que no momento, acho que o melhor agora é eu dar uma afastada, né, dele, já que tá acontecendo tantas coisas na nossa vida, né, que a gente foi expulso da nossa casa, onde a gente morava só eu e ele, e eu achei melhor dar uma afastada, vir aqui pra casa dos meus pais, eu nem avisei meus pais ainda, eu tô, parei no meio do caminho aqui pra gravar esse vídeo, e eu tô indo pra lá, inclusive, daqui a pouco, pra quem não tá entendendo nada, é claro, vocês podem entrar no canal Irmãos Bert, eu acho que vai tá tudo logo o que aconteceu, é, ele fica mais responsável por esse canal, mas eu sempre ajudei ele também, né, a gente sempre cuidou juntos, mas ele sempre teve um, um, um carinho a mais, porque ele, ele que criou o canal Irmãos Bert, certo? Opa, a câmera tinha apagado, então, eu cortei aqui, mas eu já tô gravando de novo. Então é mais ou menos isso, tá, gente, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, Meu irmão também, eu não sei o que que ele, o que que ele quer pra ele lá também, mas eu vou, eu decidi que eu vou ficar um pouco na casa dos meus pais, vou relaxar minha mente, até alguma coisa, é, até aparecer alguma coisa, porque a gente praticamente ficou na rua, e a gente não foi pra casa dos nossos pais, porque a gente não queria incomodar eles, né, porque a gente ficou um ano morando, morando sozinho, né, e querendo ou não, meus pais, eles, 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 mano, eu tenho certeza que minha mãe quer muito que a gente vá morar com eles, só que a gente precisa, é, gravar vídeo, e querendo ou não, a gente gravando vídeo, a gente tira um pouco da liberdade, da paz deles lá na nossa casa. Então, eu vou dar uma afastada, né, do meu irmão, tudo, vou ver, vou esperar a gente conversar de novo, eu não sei o que vai acontecer, gente, de verdade, eu não sei o que vai acontecer, porque foi um pouquinho sério essa briga, sério, tô indo pra casa dos meus pais, já tô na metade do caminho aqui, eu vou avisar pra elas, pra eles, junto com vocês. Então, bora que bora, tô aqui no meu carro, ó, daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, já cheguei, já entrei aqui no condomínio, certo? É, condomínio bem legal aqui, foi onde eu passei a minha infância inteira, acho que faz mais ou menos uns 10, 11 anos que a gente tem em casa aqui nesse condomínio, é um condomínio muito gostoso, a gente tem muita paz aqui dentro, e, mano, só de entrar aqui, toda vez que eu entro aqui, eu já morro de saudade desse lugar, já estamos aqui virando a rua de casa, vocês têm noção, é que passa a infância inteira aqui, vim aqui é uma nostalgia muito grande. Essa é a casa, galera, essa aqui que tem a água na frente, essa aqui é do meu pai. Vocês já acompanharam muitos vídeos nessa casa, hein? Aqui onde foi, começou tudo, todos os vídeos dos irmãos Bert. Quem tá desde o começo aí com a gente sabe tudo que a gente já viveu aí dentro. Todas as trollagens, todas as tags, tudo, tudo, todas as pessoas que já vieram aqui também, que é, youtubers e outras pessoas. E é isso, mano, agora vou estacionar o carro aqui. Tô gravando aqui, tem que tomar cuidado pra não bater, porque às vezes quando tá gravando você fica meio desligado aí, bate o carro sem querer. Mas é isso, então. Vou estacionar aqui atrás do ônibus. Esse ônibus aqui também, ó, é o ônibus que a gente ia pros shows, mano. Antes de começar toda essa pandemia, a gente fazia shows pelo Brasil inteiro, né? Quem tá desde o começo com a gente sabe disso também. E é isso, mano, vamos lá, então, avisar meus pais. Bom, vamos lá, então. Já cheguei aqui. Espero que eles me recebam. Com muito amor e carinho. Com a minha malinha aqui, que eu não trouxe muita coisa, que eu já sabia, eu já tenho umas roupas aqui na casa deles, né? Porque eu venho de final de semana. Nossa, a harness do meu irmão tá aqui. Oi, filho. Oi. O que houve? Você tá com essa malinha? Então... Vai viajar? Não, eu vou viajar, vou viajar pra casa de vocês. Tá de brinques, né? Você vai dormir uma noite aqui, né? Uhum. Uma noite? Uma noite. Tá bom. Como sempre, né? Não, na verdade, mãe, eu vim... E aí, pai, beleza? Chique. Vai vaciar, né? Tá de malinha na mão. Então... Então, é que na verdade, eu vim pra ficar alguns dias aqui. Porque... não pode brigar entre irmãos, né? Eu sei que vocês brigam, é normal, mas... Não, eu sei, pai, mas dessa vez foi um pouquinho mais sério. A gente tava lá procurando as caras e tudo mais, e ele me irritou, a gente acabou brigando, não tava batendo as ideias, eu tava falando uma coisa, ele tava falando outra, e aí a gente acabou brigando. Daí eu decidi vir pra cá um pouco pra esfriar a cabeça e ficar de boa aqui com vocês, porque eu não tô aguentando mais o Bruno. Ah, mas faz a... Tem que fazer as pazes, né? Não pode ficar brigado. Você sabe que eu gosto que vocês fiquem brigados desse jeito, né? Não, eu sei que você... Tem que ficar um dia daqui, relaxar um pouco, esfriar a cabeça de boa. É, eu adoro quando você vem aqui e fica assim, né? Sim, porque eu vou ao mesmo tempo triste, porque vir passear de boa, beleza, mas ficar brigando assim, eu acho que não é legal. Não, sim, eu sei, a gente é irmão, lógico, a gente não vai ficar brigado sempre, mas é porque acontece, a gente acaba brigando às vezes mesmo e acaba se afastando um pouco. Mas é o que eu falei aqui pro pessoal, eu não sei o que vai acontecer, a gente brigou um pouquinho sério, entendeu? Aí eu trouxe minha mala aqui, eu sei que tem algumas coisas aqui já, mas nem trouxe muita coisa. E vou ficar alguns dias aqui até a gente ver o que vai fazer, o que a gente vai resolver. Porque tá dando tudo errado também, vocês sabem que tá foda, mano, tá dando tudo errado, a gente já perdeu, já foi expulso da casa, agora a gente não tá tendo que dormir na rua, praticamente. E tá foda, mano, mas... Mas vai dar certo, você sabe que a casa tá sempre aberta pra você, tanto pra você quanto pro seu irmão, e seu quartinho tá lá, tá tudo bem, mas eu quero que vocês façam as pazes, né? Não, tá tudo bem, então, é... Vamos lá conversar um pouco com ele, trocar uma ideia, chama ele pra cá, pra gente conversar. Não, eu sei, entendi, mas é foda, é... Isso aí a gente vai ver com o tempo. Mas leva a sua mão lá no seu bar, você vai gostar, porque tá bem cheirozinho, tá lindo. Tá, minha caminha tá de boa lá, mas eu vou levar minhas coisas pra lá, então. É, você veio hoje aqui, e é bom que vai ficar cheiroso, porque hoje a moça tá limpa no seu quarto. A moça tá aqui, moça, gente, pra quem você não sabe quem é a moça, é a moça que limpa aqui a nossa casa. Faz um tempão já. Só faz 10 anos, é. Você era pequenininho, quando ela veio. Vai dar um erro aqui, Rose. Tudo bem, e você? Nossa, meu quarto tá limpinho? Nossa, que delícia, tá tudo arrumadinho, gente? Vocês não tem noção da saudade que eu fico quando eu venho pra cá, mano. Nossa, agora eu acho que eu vou pegar, vou dar uma ajeitadinha nessa cama aqui, preparar pra dar uma descansadinha, e relaxar um pouco. Olha que delícia, gente. Quantos vídeos a gente já não gravou aqui, hein? Nossa, que legal, velho. Olha a piscinona. Luquinha, sei que o Play 4 não tá aqui, mas tem uns games aqui pra você. Nossa, tem o Xbox. Ah, valeu, pai. Tem a TV aí pra você jogar. Ah, é, então. Ah, esse é boneta. Lembra quando a gente fez isso aqui, ó? Quando você começou a colocar madeirinha? Foi meu pai que fez, gente. A gente comprou um negócio de madeira, ele que pintou tudo bonitinho, assim. A guitarra também. Ah, a guitarra, ó. Meu pai fez uma obra de arte aqui na guitarra. A gente fez. Olha, todos esses detalhezinhos foi tudo ele que fez. Olha os quadrinhos que a gente decorou. Esse aqui não foi a gente que fez, a gente comprou, mas deixou decoradinho desse jeito. É, olha os bonézinhos tudo aqui, né, Lucas? Nossa, gente. Olha você, tá tudo no seu quartinho aqui. Mano, olha os bonézinhos que a gente tinha. Tem mais um monte aqui. Olha aqui a fotinha, é uma bebezinha ainda. Gordinha? Que da hora. Menos gordinha, na verdade. Agora eu tô mais. E aqui é o quarto do Grunão. É, mas é isso, né? Que saudade. Bom, gente, acho que eu vou por agora um Netflix. Vou dar uma deitadinha. E é isso, tá? Fiquem com Deus, vai dar tudo certo. E rezem pela gente, por favor. Beijo, fiquem com Deus. É nóis. Tchau. 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 Tchau.